Hoje nessa grande festa o PT oficializa a candidatura do companheiro Agnelo Queiroz que vai ser alternativa a toda a situação que Brasília se encontra para que a gente possa fazer inclusão social, para que a gente possa resgatar os serviços públicos fazer uma discussão respeitando os trabalhadores organizados dessa cidade portanto o companheiro Agnelo Queiroz que estará junto com os demais partidos com o PT, com o PSB, com o PCdoB, com o PDT, com o PMDB, com o PPL, com o PDT e outros partidos é um companheiro que está firme para ser governador a partir do dia 3 de outubro porque o companheiro é um companheiro que tem uma história dedicada a esta cidade é um companheiro reconhecido que já foi deputado distrital, foi deputado federal foi o melhor ministro dos esportes e com certeza será o melhor governador de Brasília a sociedade de Brasília que teve tanta vergonha no último período do seu governante terá com certeza orgulho do Agnelo governador Agnelo dará uma lição para Brasília, para o Brasil de como administrar uma cidade resgatando a autoestima da população e a gente tem que vergonha no último período e a gente tem que vergonha no último período e a gente tem que vergonha no último período e a gente tem que vergonha no último período